Guys, a National Store tá fazendo um sorteio de final de ano de uma Karambit Blue Steel, uma Karambit Standard e uma Karambit Rust Coat. O sorteio vai acontecer dia 11 de janeiro, então imagina, mano, você começar o ano com uma Karambitzinha topper no inventário, véi. Nossa, aí sim, hein. Então, guys, o primeiro link aqui na descrição é só fazer as coisas que pede ali no link, que você já vai tá concorrendo a uma Karambitzinha da hora. Hey, guys, aqui é quem falou aqui, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, pessoal, dessa vez eu tô aqui tendo pra vocês mais um videozinho de um mapa de CSGO muito da hora. Sem brincadeira, é o mapa que ele tá aqui na descrição, se você quiser jogar com seus amigos, é só clicar ali em inscrever-se e jogar com seus amigos. E falando em inscrever-se, se você ainda não é inscrito aqui do canal e quiser clicar aqui nesse botãozinho vermelho chamado inscrever-se também, eu aceito, eu aceito. Bora tentar bater 70 mil inscritos até o final de janeiro. E, mano, se você gosta desse tipo de conteúdo forfanzão que eu trago aqui no canal, velho, por favor, deixa o seu like aqui embaixo porque ele é muito importante pra divulgação do vídeo e também me ajuda a entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e é pra eu trazer mais pra vocês. Guys, esse vídeo eu gravei junto com o Fire, se você não conhece o canal dele, velho, tá aqui nesse cardzinho que apareceu aqui embaixo, também tá aqui na descrição, então entra lá e se inscreve no canal dele. Hoje, no dia que tá saindo esse vídeo, vai ter um vídeo 6 horas da tarde lá no canal dele, então vai lá no vídeo dele e comenta hashtag Pocó, igual tá escrito aqui na tela. Mas então chegue de relação e bora lá pro vídeo. Vamos lá, vamos lá. Por favor, você está de camiseta, né? Calma aí. Então a sua câmera vai aparecer ali no canchinho em 3, 2, 1, nossa, eu sou o Deus, eu sou o Deus da edição. Meu, eu sou feito, eu sou muito bom. Caralho, dá pra escolher a galinha. Tá carregando, tá carregando. Dá pra escolher qual galinha vai ser. Eu quero escolher a galinha. A rosa é minha, a rosa é minha. Droga, eu queria a rosa. Tá bom, então a vermelha é minha. Aí, agora foi. Aí, ó. Vambora. Salvamos. Vambora. Caralho, dá pra mexer a câmera. Chicken. Oh, oh, oh. Oh, oh. Olha que eu bico no chão. Olha que eu bico no chão. A voadora, voadora. Ela anda muito devagar. Eu vou devagar, velho. Olha isso. Toma, toma, toma. Nossa, eu virei um mortal. Eu virei um backflip. Sai, sai, sai. Oh, oh, oh. Oi, oi. Oh, oh, oh. Sai daqui. Não. Ah, ah, eu morri. Não. O que que você fez? Eita, caralho. Caralho. Ai, fica galinha. Não, sai daqui, sai daqui. Toma. Toma, toma. Toma, toma. Vai, vai, vai. Caralho. Toma. Não, vai, vai, vai. Não, pega pra galinha que não me deu sorte. Eu vou mudar agora. Qual que você vai? Qual que você vai? Qual que é a verde? Vou com a rosa. Porque a rosa é a perda de sorte. Caralho, eu ainda tô ali morto. Caralho. Eu tô preto. Eu sou uma galinha preta. Caralho, você é uma galinha zumbi. Que foda. Vem aqui, vem aqui pra você ver. O que você tá fazendo? Como que você tá tão enfiado no chão? Vem aqui. Toma, toma, toma. Cheguei. Ah, velho. O que é errado? Uh! Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não, não, não. Tá muito acerrado, tá muito acerrado, tá muito acerrado. Foi. Nossa, olha a minha vida. Olha a minha vida. Mano. Não, não. Nossa, só deu um. Você só deu um. Você só deu um. Já, 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 já. Ah, pulando não vai. Ah, não foi, você viu? Volta aqui. Ah! Sai daqui. Deixa, não! Sai! É um deus. Ah, eu dei ready sem querer. Não, mas... Não, você tirou o ready. Dá pra tirar o ready. Nossa, melhor jogo. Ó, 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 ó. Vem pra chincha. Vem pra chincha. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Vai, vai. Faz reverência. Pera aí, não. Tipo UFC. Chega aqui no meio. Aperta. Agora volta. Aquela... Aquela encarada pré-luta. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, eu tô se beijando. Sai daqui, meu. Mano, o melhor é os NPCs lá atrás. Olha lá. Cara, vai! E aí? 3, 2, 1... Fight! Ah, eu vou morrer. Não, 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 não. No! Ah, você tá muito chitado. Sai daqui, deixa eu ir em paz. Yeah, 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 yeah. Fight. Ah, eu fiz merda. Yay! Ah, você consegue me acertar quando eu tô no ar. Que errado. Sim, por isso que é aquela hora que você conseguiu me matar. Faz. Ih, faz. Acho que é GG, hein? Acho que é GG, hein? Ah, vou errar. Não vai, não vai, não vai, não vai. Yay! Não gostei. Ah, ah, ah! Cabeçada, 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 cabeçada. Sai! Olha os caras lá atrás. Você viu? Ele tava fazendo uma dança. Galinha Cleiton. Olha lá, olha lá. Olha lá como vem. É só isso que fica. Você tá dando mais dano, mano. Êêêêêêêêêêêê. Você dá mais dano? Nãão, não, não, não. Toma! Toma, sua piranha! Ah, vai. Nossa! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô muito ansiado. Vai, 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 vai. Noão! Chupa! Chupa! Fight. Começa igualzinho. Ah não, eu vou morrer. Eu vou morrer. Didi, foi. Tá, 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 tá. Não, não, não. Não, não, não. Ai, doeu. Foi. Vai, 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 vai. Beleza. Beleza. Ai, merda, ainda vou tomar no cu porque eu gastei a minha essencial. Sai, 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 sai. Morre. Não, 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 não. Não. Não, sai, 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 sai. Sai daqui, sai daqui. Toma, 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 toma. Eu fiquei amarelo, velho. Você ficou amarelo. Vou ficar verde agora. Chicken. É malvão, ele vai. Chicken. Fight. Para de atacar baixado. Tá bom. Beleza, valeu. Oh! 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 Oh, baby, o triple! Fai. Ah, não dá para dar dano quando você está agachado. Que errado! Ou você está mais dano do que eu, véi? Não dá não. Estou vendo isso. Ai, ai! Ai, ai! Ai, você dá muito mais dano, velho. A galera do vídeo tá vendo qual é a estratégia. Sai daqui. Hã? A galera do vídeo tá vendo qual é a estratégia. Tem estratégia, tem estratégia, velho. O cara tá roubando, mano. Vai, a última, a última, a última, hein. Tudo ou nada? Tudo ou nada, tudo ou nada. Quem ganhar, ganhou. Quem ganhar, derrou. Beleza. Só vamos. Vai, 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 vai. Ih, acho que é GG, hein. Acho que é GG, hein. Acho que é GG. Virou de perninha pra cima. Virou de perninha pra cima. É GG. Aí é GG, Paires. Como é que tu tá chitado, velho? Ah, mano, você dá mais dano, mano. Não, 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 não. Você quase... Nossa, você tava na frente. Você tava na frente. O cara tá usando o macro. Não tá, não. Tá muito usando o macro. Para de usar o macro. Ai, 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 ai. Nice. GG. Já, cabeçada, 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 cabeçada. Vou parar de gravar. Ficou muito bom. O Rick roubou, velho. Eu mutei ele aqui no Discord. Ele não tá vendo. O Rick roubou. Vai. Ah, não sei como é que ele fez, aí. Mas ficou muito bom. Caralho, eu vi o que você fez. Eu vi. Você putou o microfone pra me xingar. Jamais. Jamais. Jamais, Rick. Jamais. Jamais. Bom, guys, mais vídeo desse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou e ainda não deixou o seu like, eu te pedi lá no começo, velho, por favor, deixe seu like aqui embaixo porque ele é muito importante pra divulgação do vídeo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, velho, por favor, se inscreve aqui embaixo, clica ali no sininho também pra ativar a notificação pra você sempre saber quando eu postar um vídeo novo. E também você pode clicar aqui nessa bolinha pra se inscrever no meu canal, nessa bolinha pra se inscrever no canal do Fires e aqui no meio pra você assistir o último vídeo que eu postei aqui no canal. Mas então é isso. Um abraço e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí